Olá pessoalzinho querido sejam todos bem-vindos porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal então eu convido você que é nova e que é novo por aqui se inscrever no nosso canal e marcar aí também o sininho das notificações para você receber os nossos conteúdos que vão ficar bastante interessante a partir de agora né tomara então pessoalzinho querido primeiro quero mostrar para vocês algumas compras que eu fiz para gente começar a treinar alongamento de unha e também new art em unha alongada tá bom eu fiz uma comprinha aqui meia básica de algumas coisas que eu não tinha então eu quero mostrar para vocês essas coisas aqui para você aí que está começando agora a fazer alongamento de unha você tá fazendo um curso de alongamento de unha são materiais que eu aconselho vocês a terem tá bom eu vou mostrar aqui primeiro para vocês porque eu não tinha o meu tinha acabado que é o monômer tá o líquido acrílico que é para fazer alongamento de unha acrílica eu comprei esses dois aqui eu não consigo falar essa marca tá mas o franco vai escrever aqui na tela para vocês a marca aqui em sorocaba gente tá muito caro o líquido acrílico ele chega a custar aí o mais mais barato em torno de 36 reais um vidro de 100 ml esse daqui é 120 eu ainda não testei não sei se é bom tá esse daqui é o monômero da kiss new york aqui em sorocaba tá custando 50 reais e ele vem 60 ml tá antes eu usava esse daqui mas como é o meu acabou esse daqui também tá acabando e ele custa muito caro eu resolvi testar este monômero aqui para ver se ele é bom ok bom então deixa eu tirar aqui para mim mostrar outras coisas para vocês eu comprei a o alicate né de cortar tips porque o meu tinha quebrado e eu também comprei esse pincel aqui que esse pincel aqui gente é aquele pincel de você trabalhar para trabalhar com o poligel tá o poligel é esse daqui né eu tenho dessa marca aqui testei ele mas eu queria também fazer teste com outras marcas tá no momento eu só tenho esse daqui então ele vem com a espátula né para você pegar o poligel você vai espremer assim né e vai pegar o poligel com a espátula espátula e do outro lado ele é o pincel vocês podem ver que ele é um pincel bem achatado ele é diferente do pincel para você trabalhar com o acrílico tá o pincel para você trabalhar com o acrílico é esse daqui esse daqui eu comprei aqui em sorocaba mesmo caro achei caro tá esse conjunto aqui eu paguei 15 reais e ele tem aqui vários tamanhos né para você trabalhar com o acrílico então esse aqui acrílico e esse daqui o poligel tá e esse daqui é o gel esse daqui o pincel para fazer a unha em gel vocês podem ver que ele é um pincel para cada técnica de alongamento este gel este poligel e esse daqui é o acrílico acrílico tá bom bom agora eu queria mostrar para vocês o motorzinho que eu comprei a marca é g gf tá deixa eu colocar ele aqui ele tem controle de velocidade ele não é um motor muito potente não tá existe motores aí que são bem melhores e bem mais potente esse daqui não é tanto não tá mas para quem tá 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 treinando eu acho que vale a pena deixa eu ver aqui ó tá essa lixa que vocês estão vendo aqui é uma lixa polidora tá mas quando você vai comprar ele já vem é com esse kit aqui que tem seis lixas né seis pontas vamos dizer assim e vem essas seis lixinhas descartáveis que é para você trocar quando você sentir necessidade tá então é eu paguei nesse motor aqui 89 reais eu até esperava que ele fosse um pouquinho melhor mas é eu acredito que para quem também tá começando para quem tá treinando é um bom investimento tá bom bom gente continuando então não dá para mim ficar é por exemplo para mim fazer vídeo para vocês mostrando como faz alongamento porque porque na minha unha não dá para fazer né assim direto mostrando técnica new art tudo mais então eu comprei esta mão aqui tá ela é de silicone ela custou 30 reais mais então eu vou começar a mostrar para vocês as técnicas de alongamento que eu conheço e que eu sei fazer embora eu não trabalhe com alongamento tá então eu não tenho assim aquela prática de quem trabalha mesmo porém a técnica as três técnicas eu conheço e conheço razoavelmente bem portanto é necessário treino lógico e eu vou mostrar aqui para vocês e nós vamos aprender aqui juntinhas tá como fazer aí alongamento do de todos os tipos e também é new art bom e para a gente terminar eu gostaria de falar para vocês a fazer a respeito né desta desta mão é eu pensei em comprar uma mão daquela articulada né número toda essa compra que eu fiz foi no mercado livre e custou aí para mim mais ou menos uns 250 reais e a mão mecânica articulada eu nunca testei mas eu penso que ela seja muito boa também tá mas no início como é a gente não tem muita muita prática com motor e tudo mais eu resolvi começar com essa mão aqui que custou mais barato tá ela é meia mole dá para trabalhar bem treinar bem né e no próximo vídeo pessoalzinho querido eu vou mostrar para vocês tá uma técnica que eu vou usar para que essa mão aqui tenha uma vida útil maior ela é feita de de silicone então qualquer coisinha que você encoste nela vai acontecer isto daqui tá e se você começar a agredir vamos dizer assim o material é que ela é feita aqui vai acabar ficando um buraco vai desgastar vai ficar feio e a vida útil da mão será bem mais curta gente lembre-se que é um produto que quando ele não servir mais você tem que trocar e substituir por uma outra mas no próximo vídeo vou mostrar para vocês como que eu vou fazer para que esse esse acessório de treino tenha uma vida mais longa tá então eu já até fiz aqui ó uma só para mostrar para vocês tá para vocês verem e no próximo vídeo vou fazer a técnica tá bom para ensinar vocês para que a mão dure mais tempo bom pessoalzinho querido eu costumo responder todos os comentários que são feitos relacionados ao vídeo tá bom então qualquer dúvida com relação a esses materiais que eu estou mostrando aqui para vocês vocês deixam aqui embaixo no comentário que eu vou responder tá esse vídeo foi para mostrar para vocês os produtos né que eu comprei para gente começar a treinar esse método que todo mundo gosta apaixonante mesmo e o estilo também é infinito você pode criar coisas aí realmente muito bacana e ganhar e também muito mais cliente tá lembrando que alongamento de unha é que é necessário fazer um bom curso treinar conhecer os produtos para que você não venha ter muitos problemas tá bom um beijo então e um abraço muito grande para vocês que assistiram esse vídeo até aqui deixe o seu comentário como eu falei seu like e nós nos veremos no próximo vídeo e aí Obrigado.